E aí galera, Adão aqui com vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB E temos um convidado especial aqui no canal, o Gustavo, meu sobrinho Vai jogar então um... como é que é o nome desse jogo? Roblox Roblox Vamos fazer então uma série com o Gustavinho aqui no canal Vamos ver se vai dar certo, se o pessoal vai gostar aí Então fiquem agora com o Gustavo no Roblox E aí galera, eu sou o Gustavo E hoje a gente vai jogar um jogo chamado Roblox na fábrica de donuts E a gente vai fazer uma série dessas fábricas assim Então a gente vai começar aqui o vídeo, eu vou procurar uma fábrica para eu começar a fazer Eu acho que aqui não tem ninguém É aqui, então vamos começar Tá, vamos fazer aqui os droppers Esse não tem dinheiro Nossa, já teve um negócio Comprei, não tem dinheiro Tá, precisa de... Tá, ainda precisa de mais Ah, é esses donuts aqui que saiam Aqui ó, daí eles vão, vão, vão até aqui Aí a gente vai ter alguns upgrades aqui Vai ter uma bazuca, um negócio Só para fazer PVP E deixa eu vir aqui com esse cara para ver como que ele está, né Eu já tenho até ali o segundo andar, dá para ver Ué, tinha uma sala secreta, quem sabia, tio Dão? Olha lá, ó, lá em cima, tá vendo? Uma sala secreta Deixa eu mandar um oi aqui Oi Oi, já vou dando um tchau, né Eu acho que só eu e ele que estamos jogando Ah, é, tem o Guest, o Slinkt, eu acho Temos também o Super Devine, Kat E nós, né, Dão GamerBR Então vamos ver aqui Já não tem dinheiro suficiente aqui, pronto Esse daqui não tem dinheiro, tinha naquela hora Agora eu vou tentar comprar isso daqui que é bem caro Por enquanto posso investir nisso também Preciso de quantos? Vamos comprar esse daqui por enquanto Porque isso é bem mais caro, né E compramos uma esteira, né Não sei porquê, mas não temos nada ainda E eu vou tentar virar uma rosquinha Tá, e esse daqui, eu acho Não, eu não vou investir nisso ainda Isso eu também vou Oh, o cara bugou ali Saiu tudo, ele saiu Coitado do cara, ele saiu Compramos as paredes Que não era nada que a gente queria Oh, o Festo Queria um convite Vamos lá mandar um oi E agora eu vou tentar investir um quê, Tildão? Isso daqui Jura Tá bom Será que a gente quer assim, né? Isso aqui de 30 Oh, nosso velho Nosso velho amigo tapete Olha aqui, Tildão Olá, amigo Eu vou explicar E esse Ó, tá vindo aqui Ih O cara mandou um i Deixa eu aqui perguntar pra ele se ele é brasileiro Esse cara Precisa ter uma faca ali pra matar o cara Ah, nossa Aquele negócio lá de deixar caro Por enquanto, vamos visitar Algumas lojas, né, Tudão Ainda bem que... Esse cara aqui tá bom, hein Mas Onde que começa? Cadê ele? Qual é esse festo? Aí Tchau Vamos lá ver aquela sala secreta, né Ainda bem que esse tapete é rápido Ele deixa um night cat Alguém, uma medalha Isso aqui Nada que eu queria Vamos se matar, né Eu me matei Eu me matei Morri E morreu O cara tem uma mazoca Caraca Caraca O que é isso? Sai, sai O que é isso? Nossa, não Tchau Perdi tudo Ai, eu não tenho Vamos visitar outro cara Esse daqui Ele tem uma Comprei Como é que eu pego esse? Nossa, que tão dinheiro Comprei assim um dropper Outro dropper Só tô investindo aqui na minha fábrica Difícil investir nessa fábrica, hein Agora eu vou comprar essas armas, né Que é pra gente se proteger Só vai ter mais coisa pra Pra gente aumentar lá no segundo andar Olha isso daqui Não tenho dinheiro Tudo bem E vão comprar Não tenho dinheiro O que é isso? Por que o cara assim tá O negócio? O cara desistiu O cara saiu Qual é a bazuca mesmo? Eu acho que é isso Eu vou lá matar meu amigo Vamos esperar ele perder a vida dele Vai Morra Porque ele é inglês Nunca se meta comigo O terrível Stop Ele falou stop Eu já sei o que que é Para Ele já saiu Ah não Ele já saiu Ele já saiu, coitado Tá, vamos aqui pegar o dinheiro Vamos comprar o segundo andar Que eu acho que não é Esse Não O que é? Uma bazuca? Ah, então leva Oh, o famoso platinete Um negócio Comprando aqui Não sei O que posso ir comprando? Oh, temos agora uma espada E uma mola Nossa, te deu Agora a gente tá poderoso Cá, então volta aqui Ah, ia tentar me matar É É Eu sou PVP Tista Vamos ver o patinete Vou bugar O que que é isso? Tô bugando Não sei pra Nunca vai numa água Eu tô começando a chorar De tudo morrer Tá Já temos dinheiro Para comprar Esse negócio aqui Compramos, né E tem alguns E tem alguns E preguiços ali Não tenho dinheiro Deixa eu comprar Esse dropper Não tenho dinheiro Dropper Compramos Um dropper Nossa, até já tá caindo Um negócio aqui Vou esperar mais um pouco E vou dar uns Tiritiri Deixar a porta aberta, né Cadê o cara? Bem Tchau Ah Eu sou Teixo Tchau Tchau, não fui eu Espera, eu nem testei a minha Como é mesmo a minha Acho que é sniper, né? Ah, mega metralha Não parece metralhadora Nossa, o cara tá Pobre O que são essas skins, né? O que será, né, Tio Deão? Com dinheiro de verdade Pena que eu não consigo fazer uma skin, né? Oh, já podemos fazer aqui as escadas Que bonito Mas não vai ser as escadas que eu vou comprar Vai ser o segundo É, maluco Já sou assim, brother Eu acho que eu vou comprar Um negócio Oi, tem alguém querendo me enfrentar Tô avisando, hein, Tio Deão Acho que tem alguém querendo me enfrentar Então o que o cara quer? Pronto Não vem aqui Vamos então fazer aqui, né, galera? O nosso velho segundo andar, né? Coitado que eu não fiz ele E quem... Ah, tá A gente já vai ter o dinheiro suficiente Tá bom E compramos as escadas Não tenho dinheiro Oh, maluco E galera, só pra dizer Isso daqui eu acho que vai ser uma série Não sei Se vocês querem uma série Tem que dar um like, né? Se não Dá um apoio E eu vou começar aqui Fazendo isso daqui Nossa Tá indo meio ruim aqui Deixa eu... O que o cara tá olhando aqui? Aqui? Ah Tá tentando vir aqui Não mete comigo Querem me enfrentar o cara O que eles pensam, né, Tio Deão? O que eu gostei mais, galera Foi da mola Porque ela dá esse pulão, né? Ui, se eu tivesse um amigo falando comigo Que eu acho que eu vou trazer um vídeo com uma pessoa assim Eu... Ele ia aqui visitar E eu ia me ajudar, né? Aquele cara tá... Tá me olhando Ui, pare de fazer esse barulho Vamos lá visitar o nosso amigo, né? Né, Tio Deão? Só pra... Ver como ele é É daí Quando a gente voltar Já vamos ter o dinheiro suficiente É ele? É o meu amigo Vamos dar um oi pra ele, né? Mandei um oi aqui Ah Ele acha Vamos matar ele? Ou vamos ser amigo dele? Féria Gui Não é a fábrica desse daqui O Gui É Eu não tô conseguindo fazer amizade com ele Como assim? Ah, ele não tá com o lobo Ah Tu me matou, né? Tu fez ele me matar Tomara que tenha negócio de recuperar a vida, né? Aqui fazer mais alguns upgrades, né, galera? Tá E Comprei Não tô sabendo Não consigo me comprar Galera, eu vou ficar bem rico Só quero dizer que eu quero ficar bem rico Olha aqui Vou matar ele Saiu Senti a minha fúria, menino Olha, lá vem ele Lá vem o pino Ah, mais uma coisa, galera Eu vou fazer um Tycoon de Five Nights at Threads Eu não sei se vocês vão querer Só sei que Tô querendo tentar fazer uma série Volta 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 pelo teu lugarzinho Galera, olha aqui O que que é isso? O que que é isso, Tio Dão? Não Eu nunca te vi isso Olha aí, ó Eu tô voando O que que é isso? Eu só matei o cara O que que é isso? Meu Deus Não, não Tio Dão Tu já te... Ah, tu nunca jogou esse jogo Oh, galera Adorei Tio Dão Aposto que eu matarei ele Olha aqui Que espírito Ah, maluco Como ele entrou aqui, né? É Galera, então Eu vou encerrando o vídeo Se você quiser mais desse vídeo Deixe seu like Seu favorito Pra dar essa forcinha Então até o próximo vídeo Adeus Fui Tchau Tchau